Música 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 Camila de Mairi Porã e eu queria saber do PC Sequeira qual a opinião dele sobre esse negócio de colocar plano de dados em internet fixa. Um beijo beijo a todos, parabéns pelo programa. Cara, eu acho que, eu acho uma sacanagem com o consumidor que tá acostumado, né? Eu acho o pior de tudo é que não tem muito que a gente pode fazer, né? Esse que é o problema. Pessoas já reclamaram, eles já voltaram atrás e estão voltando atrás de voltar atrás. Então parece que vai rolar, né? É, pois é. Os caras vão desistindo, você não desencana.